Vejam irmãos, vejam que forte isso, vivemos sobre uma ameaça apocalíptica aumentada pelo número de poder de armas nucleares, bem como pelas tecnologias armamentista, disse o Papa Francisco no dia 19, na mensagem que escreveu para a conferência sobre a encíclica Passem Interre-se, do Papa João Paulo XXIII, organizada pela Academia de Ciências Sociais e pelo Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo. Uma mensagem publicada no dia 19 pela Sala de Imprensa da Santa Sé foi dirigida ao cardeal Peter Tuxon, sancheler da Pontífice Academia das Ciências e da Pontífice Academia das Ciências Sociais, que participava na conferência que aconteceu nos dias 19 e 20 de setembro. Segundo o Papa, o mundo ainda está atolado numa terceira guerra mundial em pedaços, e que o trágico conflito na Ucrânia não sem ameaças de recorrer às armas nucleares. Para o Papa, o momento atual tem uma semelhança perturbadora com o período imediante anterior ao Passem Itterres, quando em outubro de 1962, a crise dos mísseis de Cuba levou o mundo à beira da destruição nuclear generalizada. Francisco lamenta que as mesmas ameaças apocalípticas permanecem até hoje, aumentada pelo número de potência das armas nucleares, bem como pelas novas tecnologias armamentistas. O antigo consenso sobre a proibição de armas químicas e biológicas está em perigo. O Papa Francisco exorta os participantes da conferência a dedicarem as suas deliberações às partes em que a encíclica trata do desarmamento e dos caminhos para uma paz duradoura. Espero que vossa deliberação, além de analisar as atuais ameaças militares e tecnológicas à paz, incluem uma reflexão ética, disciplina sobre o grave risco associados à posse contínua de armas nucleares, sobre a necessidade urgente de um renovado progresso no desarmamento e sobre o desenvolvimento e iniciativa para a construção da paz. O mesmo tempo expressa sua oposição categórica à posse imoral de armas nucleares e diz que a responsabilidade é de todos nós manter viva a visão de que um mundo livre de armas nucleares é possível e necessário. Neste sentido, o trabalho das Nações Unidas e de organizações, afim para aumentar a conscientização pública e promover medidas regulatórias adequadas e contínuas, sendo crucial, disse o Papa Francisco, esclarece também que preocupação com as implicações morais da guerra nuclear não deve ofuscar os problemas éticos cada vez mais urgentes, levando pelo uso da guerra contemporânea das chamadas armas convencionais, que devem ser usadas apenas para fins defensivos e não direcionadas a alvos civis. A sua mensagem, Francisco, espera também que esta conferência resulte numa reflexão profunda sobre esta questão e conduza a um consenso para que tais armas, com o seu imenso poder destrutivo, não sejam utilizadas da forma que causa danos desnecessários ao sofrimento. Por último, o Papa fala da importância dos temas debatidos no Congresso, ao mesmo tempo que expressa o seu apreço aos oradores e participantes. Reitero de bom grado, conclui o Papa, o desejo de oração expresso pelo João na conclusão de sua encíclica, que sobre a inspiração da sua graça torne-se todos os povos irmãos e floresça neles que reine para sempre essa tão suspirada paz. Obrigado.